Você tá precisando melhorar a tua autoestima? Tá precisando acreditar mais em você? Você tá precisando sentir que você é demais? Então, há um tempo atrás eu coloquei um vídeo aqui no meu canal sobre 5 comportamentos que mais destroem a nossa autoestima. Se você não viu, assim que esse vídeo acabar, no final, você vai poder clicar e ter a possibilidade de assistir esse vídeo. Só que depois desse vídeo, eu comecei a receber várias mensagens de pessoas me dizendo, Monique, então tá bom, então me ajuda. Como que eu posso melhorar a minha autoestima? Então, se você tem essa dúvida e se identifica com esse assunto, fica aqui, porque esse vídeo é pra você. A autoestima pra mim é quando eu me olho no espelho e gosto do que vejo, por dentro e por fora. É quando você se ama, se aceita exatamente do jeito que você é, sem esperar a aprovação de ninguém. É quando a gente se sente capaz de conseguir atingir todos os nossos objetivos. Isso pra mim é a autoestima. Se você se sente assim, que bom, nossa, que bom, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Já deve estar fazendo, né? Você não tem nem ideia. Como diz uma amiga minha, a gizlene esquerdo, a autoestima vaza pelos poros. O problema é quando você não se sente assim, pelo contrário, não se gosta, não enxerga as suas capacidades, não consegue ver o que você tem de bom, ainda tem alguns comportamentos autodestrutivos. A pessoa com baixa autoestima, ela tem medo de errar, ela não se sente capaz de enfrentar novos desafios. Mas a baixa autoestima também interfere em todas as áreas da nossa vida e também vaza pelos poros. Essa baixa autoestima muitas vezes acontece por causa da pressão externa que a gente recebe, desses padrões que a gente é obrigada, exigida a seguir. Mas quais padrões, Monique? Da beleza, como o corpo perfeito, da vida profissional, como o emprego dos sonhos, sabe? O sucesso da vida amorosa e muito mais, gente. Só a gente sabe quanta pressão a gente tem. É como se a gente tivesse que abraçar o mundo com as mãos. E, lógico, a gente não dá conta, né? Tá bom, Monique? Me identifico com tudo isso que você tá falando. E a minha autoestima não tá legal. O que eu faço pra melhorar a minha autoestima? Bom, então, agora eu vou te dar algumas dicas pra te ajudar. Mas, gente, olha só. Não é só assistir o vídeo depois de desligar e esquecer, não. É assistir, anotar o que eu vou falar e fazer. Combinado? Vamos lá. Acompanhamento médico, endocrinologista. Você tem verificado sua parte hormonal? Mas, Monique, o que tem a ver endocrinologista com a minha autoestima, meu amor? Nossos hormônios estão fervendo aqui dentro. São diretamente ligados, relacionados com a nossa energia, com o nosso humor, com nossos pensamentos e muito mais. Mas, se você tá com a parte hormonal desequilibrada, você pode, sim, afetar a tua autoestima. Se você é mulher, você sabe muito bem do que eu tô falando. TPM, menopausa, gravidez. Gente, você sabe que o hormônio desregulado, ele dá queda de cabelo, ele dá falta de libido, ele dá cansaço, insônia. Gente, quem que fica bem depois de uma noite inteira mal dormida? Então, passo um, check-up hormonal. Passo dois, autocuidado. Mulher, se a gente não praticar o autocuidado, como é que a gente vai se gostar? A alimentação bacana, a prática de alguma atividade física, cuidar do seu cabelo, fazer a sua unha, cuidar da sua pele, coisas básicas de mulher. Isso é autocuidado. Fazer por você cuidar de você. Então, se você não tá se cuidando, você já sabe. Isso provavelmente tá afetando muito a sua autoestima. E aqui no autocuidado, entre outras coisas também, cuidar não só da beleza, mas também cuidar, por exemplo, da sua parte social. Encontrar com amigos, fazer coisas que você gosta, ter um tempo pra você se divertir. Ah, autocuidado também é cuidar do seu emocional. Claro, como é que tá a tua cabeça? Como é que você tá enfrentando os seus problemas do dia a dia? Tá difícil. Tudo vira um monstro de sete cabeças? Gente, se você não tá dando conta sozinha, tem que procurar ajuda. Um psicólogo, ele pode te ajudar muito. E ele pode fazer toda a diferença nesse seu processo de autoconhecimento, sabe? Bom, dentro do autocuidado também tem uma dica que eu quero dar, que eu já tentei. Me fez muito bem, mas eu parei, gente. Mas a gente vai fazer um pacto aqui. Meditação. Descubra alguém que você se identifica. Siga alguém que ensina a meditar. É transformador, gente, pro nosso eu. Tem tanta gente na internet ensinando gratuitamente a meditar. Vamos. Eu preciso retomar. Vamos tentar? Você daí, eu daqui. Porque, gente, isso é autocuidado. Eu preciso também. Passo 3. Se afaste ou diminua o seu tempo nas redes sociais, caso você esteja muito tempo por lá. Gente, as redes sociais, quando não usadas de uma forma bacana, se transformam num lugar de comparação. Ai, fulana tá viajando em plena terça-feira e eu tô aqui ferrada trabalhando. Gente, sem a gente perceber, gera um sentimento de eu não sou tão bem sucedida quanto a fulana. Ai, Beltrana tem uma vida e um relacionamento perfeito. Amiga, você não sabe a história dela, você não sabe as dificuldades da vida dessa pessoa pelas fotos. Você não pode se comparar com ninguém. Cada um tem uma história e você não pode comparar a sua história com a história do outro. Você tem a sua jornada, a sua história. As comparações trazem ciúme, trazem raiva, inveja. Isso vai atrapalhar muito a sua energia pra conquistar os seus objetivos. Então, pare de se comparar. Respeite o seu tempo, respeite a sua história, respeite as suas conquistas. Fechou? Tá anotando? Tá anotando? Passo 4. Como que você está lidando com o sucesso do outro? Você olha, admira e se inspira? Ou não, você olha e pensa, caramba, eu não consegui. Meu amor, faça do sucesso do outro a sua inspiração. Interessante porque eu sempre fiz isso, desde pequena. Sempre que eu vejo alguém que conquista alguma coisa, eu penso, caraca, que máximo! Eu também posso! Eu já sou assim a minha vida inteira. E é assim que você precisa ser. Porque às vezes, quando a gente se depara com o sucesso do outro, pode rolar alguma inveja. Só que você pode transformar este sentimento em inspiração. Até porque a conquista dele, gente, provavelmente não veio do nada. Ele precisou passar por muita coisa. Então, se inspire nessa jornada e tenha certeza que você também pode. Por que não? Gente, outra coisa, fica calma, não fica ansiosa pelas mudanças. Sabe que a gente quer, às vezes, mudar a vida de uma hora pra outra, não dá. Alteração no comportamento ou qualquer outro tipo de mudança na nossa vida requer um tempo de transformação e de adaptação. Sabe aquela pessoa que entra pra academia de ginástica, três dias depois já tá querendo ver resultado? Impossível. Pelo menos uns três meses pra você ver alguma mudança no teu corpo. Gente, tem que se lembrar que não é do dia pra noite que você vai se sentir linda, capaz e a pessoa mais segura do mundo. O imediatismo, ele traz frustração. Fechou? Bom, eu não tenho uma fórmula pronta e rápida pra garantir que você vai resgatar a sua autoestima, tá, gente? Mas eu acho que se você pegar essas dicas que eu dei e começar a introduzir na sua vida... Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci. Estar do lado de pessoas que te coloquem pra cima e acreditem em você. Sabe, gente? Você tem que estar do lado de pessoas legais. Pessoas que te botam pra trás, que eu não acredito em você, elas só vão atrapalhar e fazer com que diminua a sua autoestima. Então, assim, é muito importante quem tá com você. Então, se você pegar essas minhas dicas, estar do lado de pessoas legais e acreditar em você mesma, começar a administrar seus pensamentos, sabe? Eu acho que você pode ficar mais segura de si. E aí, você resgatando a sua autoestima... Olha os cachorrinhos, gente. Você vai poder ajudar quem tá perto de você. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão. Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo pra quem tá precisando resgatar a sua autoestima, sabe? Ouvir essas palavras. O meu Instagram, ó, tá aqui. Esse é o meu Instagram. Lá, diariamente, eu coloco conteúdo pra vocês. Queria pedir pra vocês curtirem esse vídeo. É importante pra mim comentarem. Agradecer muito por vocês estarem aqui comigo. E não se esqueçam. A gente tem que dar o primeiro passo. Nada vai cair do céu. Se você não tá bem com você mesmo, se você tá infeliz com você mesmo, muda. Ai, Monique, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu precisei me reinventar e mudar várias vezes. Foi difícil pra caramba. Mas eu consegui. E se eu conseguir, eu não tenho a menor dúvida. Você consegue também. Tamo junto, misturado. E tchau.